Música Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? O vídeo de hoje é mais um vídeo dos preparativos do aniversário do Lourenço. Se você gosta de preparativos, você está no canal certo. O canal já está cheio de vídeos, gente, de preparativos de aniversário do Lourenço desse ano com o tema heróis. Então se você está fazendo esse tema, tenho certeza que você vai amar esse canal. Então vai chegando aí, já deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque assim ao postar no vídeo você vai receber notificação que tem vídeo novo no canal, beleza? E o vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês, gente, como que eu fiz as caixas cenário do aniversário do Lourenço. Essas caixas cenário eu vou estar dando pra madrinha, pros avós, é uma minha, tá? Então tá a coisa mais linda desse mundo, as caixas cenário. Tenho certeza que vocês vão amar com painel de papelão, gente. Então fica ligadinho que eu tenho certeza que vocês vão amar e dá pra vocês adaptar pra qualquer tema, tá? Então fica ligadinho nas dicas que dá pra vocês adaptar pra qualquer tema. Então no começo do vídeo já vai deixando aquele like pra me ajudar na divulgação do vídeo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar perdendo de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom, meus amores? Então bora pro vídeo. Então vamos lá, gente, ó, os materiais que eu vou estar usando, né, pra fazer essa caixa cenário. Vocês vão precisar de uma caixa de MDF, tá? Eu tenho essa daqui. Eu não sei o tamanho dela, gente. Deixa eu medir aqui pra vocês verem, ó. Ela tem, ó, quase 16,5, tá? Aí vocês vão precisar de uma caixa de MDF. Essa daqui tá pintada, gente, porque sobrou do aniversário do Lourenço do ano passado, tá? Às vezes me mandou quatro caixas, ela perguntou quantas caixas eu ia precisar, né? Aí eu falei que quatro, porque aqui em casa tinha uma. Então é o que sobrou do ano passado e eu pintei ela no ano passado. Então eu vou encapar ela agora, mas pode ser caixa sem pintar mesmo, tá? MDF cru. Eu só pintei porque é do ano passado, certo? E vocês vão precisar também, ó, de um fundo. Aí eu imprimi esse fundo de pedra. Os mesmos fundos que eu tô usando nas outras caixinhas, ó. Imprimi em papel adesivo, tá? Pra gente colar aqui na tampa da nossa caixa. Mas aí vocês podem estar usando qualquer fundo que vocês quiserem. É só colocar no Google, né? Fundo de pedra, fundo de tijolo, o jeito que vocês quiserem, né? Ou também colocar EVA aqui em cima também, pra tampar a tampa. Aí fica a critério de vocês. Então, ó, a caixa, um fundo pra tampar a tampa, né? Vocês vão precisar também de uma letra L. Essa daqui é a caixa que vai ficar comigo, tá? Então eu tô colocando a letra L. E as outras caixas eu coloquei o número 4. Que no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês as outras caixas prontas também, tá? Que foram... que a Zizi me mandou. A Zizi me mandou 4, número 4. Aí eu coloquei nas outras caixas, né? E essa daqui não tinha 4 pra mim colocar, mas tinha esse L que a Flávia me enviou. Então essa daqui vai ficar comigo com a letra L. E as outras com o número 4. Ó, aí eu vou tá usando também um biscuit. Esse biscuit aqui é o biscuit que a Flávia fez. Olha que lindo. Com o L de Lorenza aqui no meio. Por isso que essa caixa vai ser minha. Vocês vão precisar também de um laço. Um laço duplo. É... Eu não vou ensinar vocês a fazerem esse laço aqui nesse vídeo. Porque já tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Pra quem quiser aprender a fazer esse laço aqui. Super fácil. Sem costura, sem linha, agulha, nem nada. Super fácil de fazer. Vocês vão precisar de uma tag. Aqui, ó. Eu escolhi essa tag aqui. Lorenza, 4 anos. Que eu vou tá colocando na letra L. Uma bomba, ó. Uma mini bomba. Que eu já ensinei aqui no canal também. Também tem vídeo aqui no canal. Passo a passo dessa mini bomba aqui. Pra fazer o painel. Eu tô usando, ó. Vocês podem tá usando CD. Dependendo do tamanho da caixa de vocês. Aqui eu tô usando um papelão, tá? Aí vocês medem mais ou menos, gente. Que seja proporcional a caixa de vocês. Ó. Tá vendo? Que o meu papelão é quase da largura da caixa. Então é só vocês medir, tá? Eu peguei um pratinho. Cortei no papelão, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês como que corta. Imprimi uma imagem também. Do tamanho do meu papelão. Imprimi um pouco maior. Porque aí depois é melhor sobrar, né? Do que faltar. Aí se sobrar, a gente corta com a tesoura. Imprimi nessa imagem aqui, ó. Tá vendo? Essa imagem aqui no papel adesivo. Tá? Vocês vão precisar também de uma tirinha. De mais ou menos meio centímetro, gente. É de meio centímetro de EVA preto, ó. Aí aqui eu colei duas tiras, uma na outra, ó. Com cola instantânea, tá? Pra servir de base. Pra gente colar na caixa depois. Vocês vão precisar, gente. Ó. Eu tô usando aqui courino pra encapar em volta da caixa. Mas vocês podem encapar com EVA. O que vocês tiverem em casa. Ou só com fita, tá? Aí aqui eu já cortei o tamanho que dá certinho. Em volta da minha caixa. Então, eu vou usar o courino em volta da caixa. E de aviamento vai ser essa fita grega vermelha. E essa aqui azul pra tampa, gente. Então, é basicamente isso. Aí eu já separei ele também. Cola instantânea e cola quente que já tá esquentando. Então, vamos parar de falar, né? E bora começar. Então, vamos lá, gente. Ó, a primeira coisa que vocês vão fazer é separar, né? O seu círculo de papelão, tá? Aí o meu círculo, ó. Pra vocês terem noção. Ele tem 17 por 17, tá bom? Aí vocês vão medir aqui, gente. Ó, 4 centímetros. Vou medir 4 centímetros. Fazer um risco, ó. Com a caneta. Faz um risco reto. E vamos cortar. Prontinho, ó. Já cortei o meu círculo. Ficou assim. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu papel adesivo, ó. Que eu peguei essa imagem aqui. É adesivo. E vou colar, gente. Vou colar no meu papelão. Pronto, ó. Destaquei aqui. Aí eu só vou colocar aqui, ó. E o que sobrar é só cortar. Ó. E o que sobrou é só recortar. Aí eu vou recortar aqui em volta. Prontinho, gente. Ó. Já recortei. Aí ficou assim. Tá vendo? Aí eu tinha esquecido de falar pra vocês. Pra colocar aqui atrás do papelão, pra poder dar acabamento, vocês vão precisar de um pedaço de EVA preto, tá? Eu tô usando preto aqui. Aí eu vou colar ele aqui, ó. Vou passar a cola instantânea aqui. Vou colar e recortar o excesso. Prontinho, gente. Ó. Ficou assim. Tá vendo? Coloquei o EVA preto e ficou assim. Agora, pra dar acabamento aqui, gente. Tá vendo? Eu vou pegar a minha fita ponto curva preta, tá? E vou colar em volta aqui, ó. Inteirinho do nosso painel, ó. Aí eu vou colar com cola quente, tá? Ó. Vou passando cola quente. Pedacinho por pedacinho, né? Pra cola não secar, ó. E vou colar em volta do meu painel inteiro. Então, bora. Prontinho, gente. Ó. Colado em volta do meu painel inteiro. Agora, por último, pra poder finalizar o nosso painel, eu vou pegar aquela tirinha que eu falei pra vocês. Que eu colei duas tirinhas de EVA, uma em cima da outra, mais ou menos de meio centímetro. Aí, medi aqui, ó. A largura do nosso painel aqui embaixo. E vou colar aqui, tá, gente? Só pra ter uma base mais larguinha e ajudar na hora de colar na caixa, tá? Pra poder ficar mais fácil. Aí, ó. Passei cola quente e vou colar aqui bem rente na beiradinha, ó. Vou colar aqui no painel. Ó, e prontinho, tá vendo? Aí, ficou bem grossinho assim, ó. Aí, depois aí, é só a gente passar cola e colar na caixa. Então, o nosso painel tá pronto. Agora, vamos para a caixa. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colar esse papel adesivo aqui em cima da caixa. E depois, vou encapar ela. Colar o corino. Vou colar tudo com cola quente, tá? É, esse daqui é adesivo, então é só eu tirar a película e colar aqui mais as fitas. E o corino eu vou colar com cola quente. Aí, eu vou encapar toda a caixa e vocês vão me acompanhando aí. Então, bora! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ó, terminei de encapar minha caixa. Eu achei que tava gravando, gente. Depois, parou de gravar, tá? Então, o que que eu fiz, ó? Passei essa ponto curva aqui embaixo. Não sei se tá dando pra vocês verem, gente, ó. Mas, passei essa ponto curva aqui embaixo. Passei duas vezes essa fita aqui azul, tá vendo? E aqui, pra dar acabamento e pra ficar diferente das outras caixas, gente, ó. Eu passei nos três lados da caixa a ponto curva. Eu colei aqui em cima, tá? Ó, tá vendo? Aí, aqui, aonde eu não colei é porque vai o painel, certo? Ó, a caixa tá encapada também. Esse pedacinho aparecendo da caixa aqui não tem problema, porque a tampa vai tampar, tá? Então, agora, o que que nós vamos fazer, ó? Ah, e deixa eu falar pra vocês também, gente. Ocorreu um erro. Vocês lembram que eu tinha colado aqui a fita preta, mas não era preta, gente. Era amarela que eu tinha que colar. Então, eu descolei e colei a ponto curva amarela, tá bom? Então, agora, nós vamos colar o painel aqui na nossa caixinha. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Vou dar um espingo de cola instantânea. Dá uns pinguinhos aqui, ó, de cola instantânea aqui embaixo do nosso painel. Ó. E vou passar cola quente em cima, tá? E vou colar aqui, tá, gente? Na caixa, aonde tá as emendas da fita, tá? É aonde eu vou colar o painel. Então, pras emendas ficarem pra trás, né? Então, eu vou colar o meu painel aqui. Ó, gente, prontinho. Eu colei, ó, o painel. Ficou assim, tá vendo, ó? Ficou desse jeito. Agora, nós vamos colar, né, os outros elementos. Levanta aí a câmera aqui, gente, pra ficar mais fácil pra vocês verem, né? Porque não tá dando pra ver direito. Eu vou colar nesse canto aqui a minha letra L, ó. Tá vendo? Aí, eu vou passar um pinguinho também. Passar um pouco de cola instantânea. E depois, vou colar, passar cola quente. Prontinho. Letra L colada. Agora, eu vou pegar o meu aplique de papel, ó. Vou passar cola aqui na letra L, aqui na parte de cima. E vou colar o meu aplique. Ó, ficou assim. Agora, aqui na frente, vou colar a minha bomba com cola quente também, ó. Prontinho. Agora, eu vou pegar o meu super-homem. Passar um pouquinho de cola instantânea no pezinho dele, tá? Bem pouquinho, só um pinguinho mesmo. E vou passar cola quente também. Pronto. E por último, gente, ó. Vou colocar nesse vazio aqui, né? O nosso laço, meio de lado. Aí, eu vou colar ele com cola instantânea. Ó, cola instantânea não, gente. Cola quente. Aí, eu vou colar ele meio aqui de lado, ó. Tá vendo? E vou colar as pontinhas do laço, ó. Eu passo bem pouquinho aqui, só pras pontinhas do laço ficar pra baixo. Ó. E prontinho, gente, ó. A caixa ficou assim. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês como que ficou todas as caixas cenário. Gente, ó. Aí, ficou assim todas as caixas, ó. Mostra bem devagarzinho pra vocês. Cinco caixas cenário. Aí, eu vou mostrar uma por uma, tá? Vamos aqui começar aqui na primeira. Essa daqui é do Homem-Aranha, ó. Muda basicamente só as fitas, tá? Aí, eu coloquei uma aranha aqui, uma aranha ali, o biscuit, ó. Aí, ficou assim. Aí, aqui, o painel dele é vermelho. Ficou assim. Do Hulk, ficou assim. Olha que linda. Ó, e o painelzinho lá é roxo. Olha que linda, gente. É uma mais linda que a outra, né? Essa daqui que eu acabei de fazer com vocês, que é a que tem L, ó. Que as outras tem o número 4, vocês viram, ó. Número 4, número 4, número 4 e número 4. Só essa daqui que tem a L, né? E é a que vai ser minha, gente, ó. Aí, aqui, ficou a do Batman. Do Batman ficou assim, com o painel preto. Ó, que linda. E, por último, não menos importante, a do Capitão América, gente. Olha que linda. Ficou assim, com o painel azul, ó. E ficou linda, né, gente? Ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E é isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, meus amores, gostaram do vídeo? Espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom, meus amores? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.